Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A frente parlamentar da agropecuária reafirmou hoje o apoio ao presidente da República em exercício, Michel Temer. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar mais uma vez com o Paulo La Sálvia, que traz essas informações para a gente. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Essa confiança, esse apoio ao governo do presidente em exercício, Michel Temer, foi feito pela frente parlamentar da agropecuária por meio de uma carta que foi entregue a Michel Temer durante este almoço, que é uma confraternização tradicional aqui em Brasília realizada pela frente parlamentar da agropecuária sempre no fim do primeiro semestre, como uma forma dos parlamentares trocarem impressões de como foi o trabalho da frente nos seis primeiros meses no legislativo. Bom, nesta carta, a frente parlamentar da agropecuária manifesta a confiança de que o governo do presidente em exercício, Michel Temer, tem capacidade técnica para promover as reformas estruturais que farão com que a economia brasileira volte a apresentar crescimento econômico. Mas na carta, também, os parlamentares apresentaram algumas reivindicações da frente, como, por exemplo, a questão do licenciamento ambiental, da assistência técnica e da aquisição de terras por estrangeiros. Temas esses que foram também discutidos, apresentados durante o discurso do presidente em exercício, Michel Temer. Nesse discurso, Temer também defendeu que a regularização fundiária é fundamental para garantir a estabilidade social. A Constituição, nas disposições transitórias, estabeleceu um prazo de cinco anos para a demarcação das terras indígenas. Isso nunca foi feito. Levou-se um tempo enorme para que se fizesse essa demarcação e ainda hoje se processa ou processam-se demarcações. Nós vamos tomar conta disso. Nós vamos tentar solucionar esse problema. E quando eu digo isso, não é para agredir a nação indígena. Ao contrário, é mais uma vez para dar estabilidade social ao país. Porque quanto mais divergência houver nessa temática, maior a instabilidade social. Foi a primeira vez que um presidente participou desta confraternização deste almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária. Que nós podemos lembrar que é um setor dinâmico da economia brasileira, um peso pesado da economia brasileira, já que representa 23% do produto interno bruto, ou seja, o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país durante um ano. Neste discurso, o presidente do exercício, Michel Temer, mais uma vez enfatizou a proximidade de seu governo com o Legislativo. Nós temos muita coisa pela frente. Nós temos essas coisas mais difíceis, mais complicadas. Nós temos que contar com uma base muito sólida na medida em que se tem a compreensão de que o Executivo não está governando sozinho. Mas o Executivo está governando com o Legislativo. Porque aqui no Brasil, como nós temos uma vocação centralizadora muito grande, isso vem desde o Brasil Colônia. O Brasil Colônia era assim, capitanias, governo geral, depois veio o império no Estado Unitário. E quando nós viemos para a República, podem perceber o seguinte, a cada 20, 30 anos, nós temos um movimento que busca a centralização do poder. Foi assim de 91 a 30, foi assim de 30 a 45, foi assim de 45 a 64, foi assim de 64 a 88. E nós estamos há praticamente 30 anos do período concional em que as instituições estão funcionando. Mas a nossa vocação centralizadora, achar que o presidente da República tem que fazer tudo, é muito acentuada. E o governo não é o Executivo. O governo é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E nós temos, portanto, nesse momento, de reconstitucionalizar o país. Levar adiante essas concepções, que são concepções profundamente democráticas e participativas. Bom, o presidente do exercício, Michel Temer, deu continuidade à sua agenda nesta tarde aqui no Palácio do Planalto, recebeu a bancada parlamentar do Rio Grande do Sul, que trouxe uma demanda que foi atendida pelo presidente Michel Temer. A bancada gaúcha trouxe a reivindicação de que a segunda ponte sobre o Rio Guaíba fosse finalizada, ou seja, as obras fossem retomadas. Essas obras foram interrompidas em fevereiro deste ano, com 35% dessa segunda ponte já finalizada. O presidente do exercício, Michel Temer, se comprometeu, nos próximos dias, a fazer um decreto, a editar um decreto, liberando 100 milhões de reais para que essa primeira fase da segunda ponte sobre o Rio Guaíba seja finalizada até o final do ano. Mais um montante de recursos vai ser necessário no ano que vem para a fase 2 e, assim, finalizar essa segunda ponte sobre o Rio Guaíba, que vai modernizar tanto o tráfego de passageiros do continente para a ilha, ou vice-versa, da ilha para o continente, quanto também o transporte de embarcações de grande calado, de grande extensão por baixo da ponte. Como que ocorre hoje? Existe uma ponte na década de 30 e, quando navios de grande calado, de grande tamanho, passam por embaixo da ponte, a ponte é suspensa e o tráfego de motoristas, de veículos, é parado. Com essa segunda ponte sendo construída, esse problema vai deixar de ocorrer. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Qualquer novidade chama a gente aqui. Obrigado. Encontros de coordenação e monitoramento das Olimpíadas são realizados pela Casa Civil toda semana, com as áreas que envolvem o tema. Hoje foi dia de mais uma reunião no Palácio do Planalto. Segundo o ministro do Esporte, o governo decidiu liberar 78 milhões de reais para as Forças Armadas poderem atuar durante as Olimpíadas. Essa é uma fase de ajustes finais. A maioria das ações que eram necessárias para as Olimpíadas já estão concluídas. Nós estamos agora na fase de ajustes finais. O Ministério da Defesa precisa, a partir do dia 24, estar com a sua operação plena em funcionamento e estará com a sua operação plena e assumiu também não só a tarefa de defesa como uma parte da tarefa de policiamento ostensivo para os Jogos Olímpicos, nas vias próximos a equipamentos olímpicos, também no patrulhamento marítimo. E, evidentemente, isso requer recursos. Por isso foi feito, por parte do Ministério da Defesa, uma solicitação de espaço orçamentário junto ao Ministério do Planejamento para fazer frente a esses compromissos. Mas há algo absolutamente dentro do previsto que não terá nenhum problema. E os turistas que planejam acompanhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão poder contar com as orientações do portal Saúde do Viajante, lançado pelo Ministério da Saúde. Disponível em português, inglês e espanhol, a página traz informações como vacinas que devem ser tomadas, unidades de pronto atendimento 24 horas, cuidados com alimentação e com o clima. A ideia é que o turista já saia do local de origem sabendo os cuidados que devem ser tomados antes da viagem, no avião e também aqui no destino. As informações estão no endereço saúde.gov.br barra viajante. E o ministro da Saúde, Ricardo Barros, lançou hoje no Rio de Janeiro o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O local deve tornar mais eficaz o atendimento de possíveis ocorrências. Esse centro serve justamente para que a vigilância em saúde durante os jogos seja a mais eficaz possível e que nós possamos estar prontos para o mais rápido possível atender qualquer ocorrência. Os protocolos são os internacionais, as equipes estão treinadas para qualquer tipo de evento. Existe uma sala aqui para 50 pacientes simultâneos em caso de haver algum desastre maior. Hoje estamos encerrando mais uma etapa. Está aqui o ciocos instalado, o guardiões da saúde lançado e as medidas todas de garantia de segurança aos turistas, aos atletas e à família olímpica estão completas. E o número de empregadas domésticas com o FGTS aumentou mais de 600% desde junho do ano passado, quando a contribuição se tornou obrigatória. Em um ano, o número passou de 190 mil para 1 milhão e 370 mil. Antes, os empregadores, mesmo assinando a carteira das empregadas, não eram obrigados a recolher o fundo de garantia. A lei trouxe ainda outras mudanças, como o intervalo de almoço, pagamento de hora extra e dia adicional noturno, redução da carga horária aos sábados e também o seguro-desemprego. Conta d'água individualizada. O presidente em exercício, Michel Temer, sancionou uma lei que torna obrigatória a medição individualizada do consumo de água nos condomínios. O objetivo é garantir a sustentabilidade e também é uma forma de fazer justiça com aqueles que economizam água. Nós ficamos por aqui. Acompanhe as notícias do governo federal às 7 da noite, em ponto, nas rádios de todo o país, na Voz do Brasil, é claro. E também às 8 da noite, aqui no Jornal NBR. Não deixe de conferir as novidades, as notícias, também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do governo federal. Não deixe de conferir as novidades, não deixe de conferir as novidades. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto